Oi, amigos, olha, a minha galinha caipira, ela assou, é só pra corar, a gente faz esse processo de assadura dela, é só pra corar, agora ela vai pra pressão, né, quando eu cheguei aqui, meu esposo já tava se pejando porque deu uma saída, por isso não deu pra eu mostrar pra vocês, direito, ó, ela assou, né, direitinho, agora ele vai dar uma pressão nela, né, ela vai ficar com caldo pra nós almoçar. arroz, feijão, angu e frango, a caipira, vai ficar bom no fogão a lenha, né, deixa eu ver o que que eu faço, então. Vou mostrar pra vocês o segundo processo pra vocês, como eu não sei editar vídeo, eu tenho que fazer assim pra vocês verem, mas eu vou aprender. A tampa vai dar uma pressãozinha agora, a tampa ali, ó, olha lá, mas eu vou aprender, amigos, editar vídeo, que aí vai ser melhor que eu vou mandar enviar os vídeos pra vocês, tá? O que que ele tá fazendo? Ah, essa daí tem que pôr a colher, né, pronto, aí agora ele vai ficar dando o segundo processo de cozimento, tá bom? Angu, deixa eu botar angu, deixa eu botar angu, esse angu tá bom, tá, não? Tá cozidinho, bem cozidinho, aqui é o feijão que tá cozinhando, o que que tem nessa panela aqui? Macarrão que eu tô comendo. 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 E aí, viu, amigo, e o fogão de lenha continua. Tá comendo, amigos.